Teixeira Júnior, o que tu tá achando aí dessa demolição aí, ó Os caras sem trabalhar agora O ano que é pra ganhar dinheiro, ó Tão tudo aí parado aí O que você tem a declarar aqui? Bom dia, Barrigudo Live Estamos aqui, bem ao lado aqui desse casarão Período Teixeira, o casarão que foi adquirido pelo município, né Não sei quantos milhões de reais Foram tirar aqui o pessoal que trabalhava aqui ao lado do muro, né Mas o pessoal tão colocando ali por Por atrás ali da grade de proteção que eles fizeram aí, do isolamento, né A gente tá acompanhando como é que tá sendo a retirada desse pessoal aqui Eu e você, com certeza, a gente vai acompanhar esse pessoal Porque esse pessoal não pode ficar sem trabalhar Esse pessoal tem que trabalhar São pais de família, são mães de família Que precisam levar o alimento pra suas casas Então a gente tá aqui, ó, vendo as barcas As banquinhas deles aqui, ó Eles não vieram trabalhar hoje, ó Vocês viram aqui, ó Não vieram trabalhar hoje Ó Triste, né, triste, né Hoje, um ano bom de ganhar dinheiro Final de ano, todo mundo comprando as roupinhas Já que é preço bom Mas a gente faz uma pergunta Você sabe que o Felipe, quando ganhou Fez uma promessa pra ir a pé pra Canindé Essa promessa que ele fez Era pra derrubar Primeiro que ele derrubou o Fajor Sérgio E agora tá derrubando tudo que é público Que é patrimônio público Que você tem a falar Isso é triste, né Assim, a gente Estamos num ano aí Praticamente De pré-eleição, né Tirar o pessoal da rua Tirar o pessoal que vem Pegando esse sustento aqui, né Num trabalho informal Como vendedor ambulante É triste pra população Porque gera muito desemprego Gera muito desconforto Pra população Então a gente tá acompanhando o povo A população que tá sendo retirada Desses locais A gente tá acompanhando também Onde eles vão ser recolocados E não sabem ainda Não sabem ainda Então a gente tá acompanhando Vamos ver aqui, bairro, como tem muita barraca aqui Muita barraca aqui Você vem pra cá Eita aí, chega aí, bairro Aqui, ó Era outra família que trabalhava aqui também, ó Esse aqui ficou isolado aqui, né Entende? Aqui, ó Outra família que ficava aqui, ó Aqui mais outra família que ficava aqui, ó Aí, o pessoal que trabalhava aqui nesse lado, ó Eles colocaram aqui por trás Eles colocaram aqui por trás, ó Aqui na via pública aqui, ó Aqui atrás E não mexa também com o pessoal mais aqui atrás também, não Deixa o pessoal trabalhar Bom? Bom dia a todos Valeu